Saudações goleiros, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o jogo do goleiro de aluguel que eu fiz na quadra, na região ali do Campo Belo uma chuva torrencial, cara, quase não deu pra sair um jogo decente mas eu espero que vocês gostem, essa é da série dos jogos do goleiro de aluguel que eu tô fazendo aí, recentes agora, do começo de 2019 então vai ter intercalado com os anos passados, enfim vocês já devem estar habituados então é isso aí, não deu pra aproveitar muito uma chuva, a chuva foi absurda uma hora não dava nem pra sequer jogar futebol praticar um futebol decente e até teve um momento que eu comecei a evitar alguns contatos pra evitar lesões mas é isso aí, fiquem com o jogo não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal tamo junto! vamos fazer um teste não tem Filipe de acertar e quebrar, né? acertar certo, mas não quebrar no carro não é isso que é um negócio de muito aquecimento em rachão assim, porque os caras não aquecem goleiro, eles chutam um dombicuda pro gol E aí? com ativada não, mas mais forte nãocoming não Merry não 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 pera E aí, só direito, só direito. Muito pior 1x1 1x1 Vixe, 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 vixe! Vixe, vixe, vixe! Caramba! Aê, caralho, caralho, caralho Aê, caralho, caralho Arruco 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 Loco 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 Eu quero evitar a puncada, a gente está tentado porque eu acho que aqui é um dos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti